News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. No ano passado, o desmatamento na Amazônia Legal caiu pela metade, se comparado com o índice de 2022. Foram cerca de 5 mil quilômetros quadrados desmatados em 2023. O Pará lidera o ranking dos maiores índices de desmatamento, seguido por Mato Grosso e Amazonas. Segundo o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, essa queda no desmatamento na Amazônia representa a baixa de 133 milhões de toneladas de gás carbônico que seriam liberados na atmosfera. Já no Cerrado, a taxa foi de 7.828 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 43%. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.